A decoração funcional é essencial para criar ambientes que se adaptam à sua rotina, unindo conforto e praticidade. Para começar, avalie suas necessidades diárias e defina o que realmente é importante em cada ambiente. Aposte em móveis multifuncionais, como sofás, cama e mesas com compartimentos para otimizar o espaço. Aproveite ao máximo a verticalidade do ambiente com prateleiras e armários. Na sala de estar, escolha móveis que ajudem na organização, enquanto na cozinha, armários planejados facilitam o acesso aos utensílios. E não se esqueça da organização. Use caixas e cestos para manter tudo em ordem e designar lugares específicos para cada item. Com essas dicas, você pode criar um espaço bonito, prático e totalmente adaptado ao seu estilo de vida. Obrigada por assistir. Acesse meu link na Bill e receba mais conteúdos pelo portal ou pelo blog.